Levanta um pouquinho. Levanta um pouquinho. Não, pode pôr três para lá. Vai, levanta. Vai, levanta. Pode levantar. Pode levantar. Vai, levanta, meu filho. Deixa eu ver, solta um pouquinho. Não, você tem que montar para ver. Soltou? Pessoal, segura aí. Segura aí, está todo montado. Rapaz, não tem jeito que eu vencer não, viu? Vai ficar ruim aí, viu? Vai ficar ruim. Não, mas dá certo. Segura aí, só para me ligar. Ah, meu Deus do céu. Mas ela... Ah, tá. Só o quente, né? Ah, meu Deus do céu. Não, não. Não, não tem jeito que eu vencer. Vai, vai. O que é o quê? Já assinou a herança para mim? Ah, é isso aí. Ah, sim. Não vai dar certo, não. Vai dar certo ali? Olha tudo, sim. Ah, meu Deus do céu. Não dá não, vai ficar muito mole Tá muito folgada essa corda aí Meu pai é ferro Agora eu tô rindo que era dois meses Aí o juiz é pouco Meu Deus do céu 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 Meu Deus do céu